Olá pessoal, vou mostrar para vocês agora aqui essa casa maravilhosa, é uma casa de dois quartos com uma suíte canadense, vamos entrar para conhecer? Vamos lá, acabamento estilo bem arrojado né, luzes de LED na varanda, aqui a gente vai agora conhecer o interior da casa, olha que sala espetacular, um pé direito altíssimo, olha, está vendo? Cerâmica no piso, bastante tomada na sala, os dois lados aqui, lá em cima tem o ponto para o ar-condicionado, já está preparado, vamos conhecer agora aqui, temos essa parede com esse revestimento aqui para dar um detalhe no acabamento, temos aqui essa pequena bancadinha com essa cuba em granito, então temos a cozinha também com bastante tomada, assim para você poder utilizar seus equipamentos com bastante tranquilidade, né? Aqui já tem o ponto do interfone lá para o portão, né? Mais uma vez aqui, olha, o pé direito do anode, uma sala bacana, né? Então aqui, sala com a cozinha integrada. Agora vamos dar uma olhada nos quartos, né? Vamos conhecer o quarto principal com uma suíte, aqui a gente já entrando no quarto, o quarto da frente, aqui a gente tem a suíte, né? Temos ali uma iluminação natural, uma paragóia, aqui a gente tem o primeiro quarto, um quarto bem dividido, né? Aqui temos a frente, área externa, girando aqui no quarto também com bastante ponto de tomada, tá vendo? As paredes todas contemplam bastante tomadas, é um imóvel realmente interessante, para quem está procurando é uma casa de dois quartos, documentado, também ali a instalação do ar-condicionado, né? Preparado, então vamos conhecer aqui o restante do imóvel. Vamos sair do quarto, vamos entrar no quarto dos fundos, que tem aqui a porta da suíte, ó, esse aqui é o banheiro que é usado como banheiro social, e além de ser banheiro social, ele comporta também o banheiro do quarto dos fundos aqui, né? Esse quarto dos fundos, vamos dar uma olhada aqui na área externa, ó, tem a área externa do imóvel, depois eu dou uma volta lá, para vocês conhecerem, então aqui, ó, tá vendo? Ó, esse quarto com acesso a esse banheiro, que é esse banheiro aqui, ó, tá fechado, tá vendo? Você fecha de um lado, abre o outro, e aí se você quiser utilizar esse banheiro aqui, dessa suíte canadense como banheiro principal, é só a gente fazer o seguinte, ó, a gente fecha aqui e abre aqui. Pronto. Temos aí o banheiro social para atender a demanda da casa, tá certo? Então é isso, agora vamos conhecer um pouquinho, ó, a casa pelo lado de fora, lá, o quintal, né? Aqui é a frente da casa, você pode instalar aqui, fazer uma área gourmet aqui nesse espaço, à direita, e aqui à esquerda você pode pôr uma piscina, então vamos conhecer agora aqui, ó, o corredor externo, né, com acesso lateral da casa, acesso pelos fundos, e aqui você tem esse espaço interessante, que é a área de serviço, onde vai entrar o tanque aqui, o cliente que coloca, e aqui também tem uma cisterna interessante, né, pra você ficar aí bem atendido. Então é isso, espero que gostem, caso queiram agendar uma visita, fiquem bem à vontade, é, uma unidade dessa já foi vendida, né, esse imóvel custa 240 mil, um imóvel, um imóvel que você pode financiar ele pela Caixa Comumano, pela Cadeja, Itaú, Santander, o banco que você precisar, você pode financiar, imóvel totalmente documentado, olha, esse imóvel maravilhoso. Então se você gostou desse vídeo, procura um imóvel nessa faixa de preço, ou nessas condições, se inscreve no canal, deixa seu like, e até o próximo vídeo, obrigado. E aí